Tem que fazer 100, deixa essa máquina aí, não é pra ela ir embora, seu louco. Ó, mais 100. Mais 100, ó, tá casado, tá com o pai. Você é primeiro agora. De novo, ele foi primeiro. Não, eu fui o último. Aqui, ó. 250, é, só uma de cada. Uma de cada só? É, não é? Ah, pode ser. Melhor de três. Melhor de três. Ouviu o pai, melhor de três. Melhor de três, vai. Ah, 300 reais na minha mão. Vou montar isso aí correndo. Vamos lá. Ui! Ó! Tá, pega embalo, mano. Ó, pega embalo o que quiser. Pega mais, você vai ser fraco. Ó, ia, vamos pra próxima. 513. 513. Tá fraca, pai. Vai estar com o truco. Viado, se o Brizola perder de novo, eu aposto de novo. Vai ver o homem sair liso. É, não sei. Ó, lembra lá da recaída, hein? Mas é tipo aqueles caras do copo que esconde a bolinha, safado. E aí amanhã ele vai estar sumido. Depressão, depressão. Vamos ver, hein? Vamos ver. A posse tem que melhorar. Vai. Vai, filho, com força. Vai, bate. Eita, porra! Aí, ó, cola ele lá. Ixi, tá devagar, hein, meu? Bate com mais raiva. Olha os 300. Tá entrando a sua mente, ó. 559, hein? 559 é o novo número do Mítico. 559, hein? 559. Vem comigo. O Igão vai lá pra narrar a luta de domingo, hein? 559 valendo 300 reais. O Igão vai lá pra narrar a luta de domingo, hein? E vem. Qualquer 100 mil, não. Vamos lá. Mítico Jovem, sua última tentativa. 559 é o seu número mais alto. Partiu o Mítico. Certa! Ele que é do Berê do Pará. Gritar. Bate, pai. Xiri! Olha pra cara do malvadão. Ó. Vai me cobrir, cara? Queria. Uma frase de incentivo. Vai. Uma frase de incentivo. Incentiva. Ah, eu vou falar? Oxe, uma frase de incentivo pra mim. Então vai, eu vou falar. Fala uma frase de incentivo. Você vai ganhar. Você tá aí mesmo. Escreve o que eu tô escrevendo. Vai. É. 559, hein, Mítico? Porra. 300, 400, 500, 600 e... Eita, porra! 613. Ficou ruim pro Briz, hein? Essa louca é perigosa. Perigosa. Passou, ó. Passou, ó. Lembrando que o Mítico foi em 613, passou até a aposta anterior. Brizola vai ter que fazer 614 pra ganhar esses 300 reais, hein? Lembrando que 200 reais já é do Brizola, porque ele já saiu perdedor da primeira rodada. Lá vai Brizola. Lá vem ele. O Scamabox é um sexo bolado. Sexo no camarote. A loirinha do vestido preto, não esquece. Olha ele juntando a forcinha. Caralho, viado. Pode pegar a distância se quiser. Eita, porra! Não pegou errado, não pegou no meio. Pegou errado. Vambora. Vai pra próxima, vai pra próxima. Negócio assim. Pode pegar impulso. Pode vir correndo do lado da outra sala. É o homem do fuzil, porra. Eita, porra! Ah, vai 300, 400. Brizola. Acabou. Acho que o jogo só acaba quando o juiz apita. Quando termina, ó. Acho que eu vou ganhar, hein? Mais uma tentativa pro Brizola fazer 613. Aí, ó. Recordei na máquina aí, ó. Palhaço. Olha lá, ó. Vara de ganhar até o aniversário, hein? Virou rival, virou rival o bagulho. 612, Mítico leva. 614, Brizola leva. Lá vai. O Brizola. Tá torcendo pro Brizola. Tá torcendo pra você, Brizola. Tô nem par de emprego, ele falou. Lá vai. Brizola, pega o... Sei lá, vai lá. Vai na tua, irmão. Capuz na cara, peça na mão. Ó, deixa eu dar um pra ver, ó. Segura aí. Olha o Igor querendo desaparecer. Olha o Igor querendo se mostrar. Ah, porra, viado. Caralho, colou o bagulho, viado. Eita, porra. Caralho. É, eu ganhei já, então. Pô, isso era a minha vez, caralho. Vamos se foder, vamos se foder. Eu falei que ganha era ignorante. Combinei com o Brizola. Mentira, rapaziada. Brizola, te dê a dica. Te dê a dica, pai. Tá bom, então. Vai, vai. Mano, vai jogar, vai ajudar. 613, hein? Você viu aí, né? Tava treinando. Para da dica, para da dica. Cala a boca aí, porra. A gente torce pra sua derrota, Mítico. Cala a boca. Tá bom, desculpa. Aí, ó. Soldado Brizolão. Olha pra cara do Mavaldão. Vai pra quê, pai? Pai. Dois passinhos pra trás. Alavanca com ombro. Aqui, ó. Abraão. Imagina. Perder pra ele. 603 o número do Mítico, hein? 613, hein? 612 ele perde. Não, ele fez 13. 613. 613. Tá gravado aí, ó. Lá vai, MC Brizola. Homem do fuzil. Partiu. O cara quase caiu. Jogo é jogado e eu perdi. Casa mais 100? Só pra ver? Só pra sopa? Vamos. Ó, Mítico, calma aí, ó. Você tem 300. Você pode casar 300 se quiser. Não, mais 100 pra ganhar tudo. Tá bom, 100. Já leva tudo. 400 reais na minha mão. Ai, vontade de fazer um churrasco. Nossa, fazer a bolsa ainda tem que demorar. Não, isso que eu ia falar. Vai ser liso não. Aquela bolsa ali, viado. Tá, vai? Comenta ali, ó. Eu tô gostando disso aqui, mano. Ou isso aqui pode ser a máquina de ganhar dinheiro, viado. Tô quantos pra trás já? Hã? 300 pra trás eu tô? 300, pai. E tá com 100 em jogo agora, hein? Tá bom, demorou. 400, 200, 300, 400. Mano, aí se ele ganhar, ele leva tudo? Sim. Sim, pô. Você que aceitou mais uma. E se você ganhar, você leva tudo. Demorou. Eu vou ganhar, porque eu sou um mítico. Demorou, então. E se você ganhar, você pode falar assim, tem mais 100 aí? Já era, vamos embora. Uma hora, o botador cansa. Partiu. Mítico jovem do Belim Pará. Eita porra! Ah, caralho, o cara só tá dando os colocados, pai. Tá bom. 520, tá bom. 520, tá bom. Meu Deus, eu não posso perder. Ô, sério. Se eu perder... Ainda pegar a zeaçãozinha também. Se eu perder, eu vou me sentir muito merda, meu. É. Já era pra eu ter parado. Tem 400 na... Tem a 300 na sua mão. Nossa, mano. Foi igual o que eu te falei do jogo lá. Tem que saber parar. Lá, né? Se não, vem outro e toma tudo. Lembrando que todo esse dinheiro é do Brizola, viu? Todo não. Sem do Mítico. Trezentão. Tá 300 pra trás. O Brizola já tá lutando. Não, calma. É três, caralho. Faz uma de casa. É três? Vai. Não, vai ser ruim pra eu contar. Vai ser ruim pra eu contar. 520, hein, pai? Seu número mais alto até agora. Ah, vai emitir que o jovem partiu. Tem! Pão! Fudei! 516. 520 é o maior número, viu? 520 é o maior número. Eu tô vendo que o Mítico tá deixando tudo pra última vez, toda última hora. Mas cuidado. Se você não fizer um número bom agora, o Brizola tá treinado, viu? Eu tô nada. Coitado. Tá com o capuz na... Partiu o Mítico, jovem. Belém do Pará. Joelma Castanha. Mítico, jovem. É, nas outras rodadas ele foi melhor. Agora ele conseguiu fazer 589. É o número do Mítico. Deixa eu tirar um pouquinho dessas garrafas pra cá, senão o bagulho vai cair tudo já, já. 589. Olha os caras, ó. O Brizola, ele tem técnico, ele tem corner, tem tudo. É, ele tá com corner. Calma aí. Segura aqui, Mítico. Ninguém fala nada, ninguém dá nem a palavra de incentivo, pai. Eles falam, ah, usa o corpo, não sei o que, bababá. Vai, Brizola. Isso, faz um copo antes. Virou cassino essa porra. Cassino do boxe. Capuz na cara, peça na mão. Não, quem me viu mentiu. A que tiver de cima é 50, hein, pai. Só nem piso morreu. Vai sentando no fuzil. Show, show. MC Rolis. MC Brizolão. Sentando no fuzil. Vai dar cara a sexo, pai. Nossa, que delícia. Agora gira o pau. Caralho. Não tem. Ai, que merda. Olha lá. Cara, vem aqui. Aposta dinheiro das homens. Quanto foi o meu? 500 o quê? Puta. Não, 580 e pouco. Pega o celular aí que eu vou voltar aqui. Não, foi 589, se eu não me engano. 589, mano. Mas calma aí, eu quero... É isso mesmo, né? Obrigado. Isso aí. Obrigado, Caio Mendes. Caio Mendes é o cara mais... Como eu posso falar? Honesto, que eu já conheci na minha vida. Vamos lá, Brizola. Pai, se você acertar de primeira, 570. Premia seu. Partiu esse Brizola. Eita porra! Tá dando a vida agora, vai. Agora foi. Tá? Ai, deu. Capuz na cara, peça na mão. É por isso que eu te falei. Tem que saber a hora de parar, rapaz. Eu mesmo agora parei. Só quis ganhar o 100, Brizola. Cala a boca, eu caso mais 100. Jogando em casa. 100? Não, paga tudo aqui primeiro. Eu aposto mais 100 com você. Que essa é a hora de parar. Quer ir mais 100? Vambora. Isso aqui eu já ganhei. Vai. Jogar com o seu 100 agora. Filha da puta! Vai acabar nunca! Vai acabar nunca! A água só corre pro mar. Tá te zoando ainda! Quer ir você? Não. Não, calma. Deixa eu tentar ganhar esse 100. É que eu não tenho dinheiro aqui não, viado. Não, não. Quer ir não? Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Mas aqui é um monte de pedra, cara. Respeita. Mítico, o jogo partiu! Calma aí. Não dá desculpinha não, pai. Desculpinha não, porra. Porra, eu perdi 500 conto! Caralho! Perdeu não, é que é do jogo, é do jogo. O jogo é jogado. O jogo só acaba quando o juiz apita. Isso aí. Isso aí. Nem vi quanto ele fez. Não, vai lá, Mítico. Você vai fazer mais agora, porra. O ter... Calma aí, deixa eu arrumar aqui pra você não cair, pai. Ah, tô tomando choque desse caralho. Eu só tô muito fruto. Ó, hein, pai. Devia ter parado. A garrafa aqui, ó, de bucano já tava paga. Eu devia ter parado. Já tava paga de bucano, hein, pai. Vai. E as águas juntos. Isso, mais ainda. Eita, porra! Tá no ódio! Tá no ódio! Eita! Eita! 627! É o novo número da Mítica com o jovem. Show da Xuxa. Ele que vem do Belém do Pará. Belém do Pará tem famosíssima Joel, a famosíssima Castanha do Balá. Mais 700 agora. Castanha do Pará é do Pará, né? Castanha do Pará é do Pará. É isso aí. Eu açaí com peixe. Vamos lá. Quanto você fez? 627. 627. Exatamente! Eu não sei mentir a função. Lá vai Mítica com o jovem. Partiu! Ê! Agora eu ganho o rival, hein, ó. Ê! Tá! Quase alcançou o pai, hein. Ou 667. É um grande número para a Brizola bater. Faz a dança já, papai. Ainda foi lá e tirou onda. Faz a dança. Comemorantes não, hein. Ó! É o helicóptero, porra. Da hora. Esse helicóptero não tem jato. Só daí eu vou dar por aí. Vou deixar de por aí. Mas é o Boeing. 667. Qualquer 668, o Brizola ganha 100 reais. Lembrando que Mítica com o jovem tinha 500 reais na mão. Perdeu. Brizola entrou na mente dele. Comeu a mente dele. Tá ligado. Lá vai Brizola. Pegou distância. Ele que tá todo camufladinho. Eita porra! Caralho! Caralho! Eita! Quase lá, hein. Qual foi o número do Mítica? Eu não lembro. 667. Exatamente. 667. A Brizola tá... Caralho! Ficou peladão. Ah! Peaky Blinders! Realmente. Você gosta muito de Peaky Blinders? Peaky Blinders. Peaky Blinders. Peaky Blinders. Gosto muito. Filma ele sem camiseta aí. Partiu. Partiu. Ele e MC Brizola. Tá juntando a força dele. Não quebra a mão não, pai. Kamekame errar. Eita! Porra! Ele tem a fauna nas costas. Também. 610. Faltou 4. Ele fez 667. 67. Tá. Vamos lá. S100? Vai, é meu. Já é meu. Já é seu? Já é meu. Ah, é? O cara tá se alogando, viado. Você é louco. Ó. Capuz na cara, peça na mão. Partiu. MC Brizola. Com fé na mão. Sim. Ei! Vamos lá. Caralho. Pegou errado, paizão? Peguei errado, pai. Perdeu, hein? Perdeu, hein? Perdeu, hein? Ficando muito feliz, não? Que você tinha 500 na mão. Mas eu não tô saindo sem nada. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele acabou de tomar 100 reais de MC Brizola. Por que ter dentro daquela necessaire? Tá tranquilo, Brizola. Tá tranquilo, pai. Que você tinha 500 reais de MC Brizola. 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 Tchau, tchau.